Música 19h36, tem um vídeo aí, cara de pau rapaz, cara de pau aqui em Piracicaba, é incrível, o proprietário da loja mandou pra nós aí, ele já tá na linha não, conseguiu falar com ele? A Maria tá tentando ligar pra ele, a gente vai mostrar esse vídeo aqui porque é cara de pau demais, né, Piracicaba, por mais que ela cresça, a gente ainda tem uma atmosfera de cidade interior, eu digo essa atmosfera o que que é, a gente ainda vê pessoas na calçada conversando, a gente ainda vê, e vê, e por vezes até eu já fiz isso, de parar o veículo no estabelecimento e entrar pra comprar um objeto, comprar, né, comprar um produto e o veículo tá aberto, porque isso é uma atmosfera de cidade interior pequena, e Piracicaba já tem isso, infelizmente a gente vê certas pessoas, né, a cara de pau do sujeito, tem uma moto, né, se vê que tá bem vestido, e o sujeito vai lá e tem ainda a cara de pau de roubar um capacete, é uma cara de pau tremenda de fazer uma coisa dessa, né, é uma cara de pau tremenda de prejudicar o outro e ir lá tirar uma coisa que não é sua, né, por vezes, por vezes, e é óbvio, não tá nem precisando, porque tem moto, tá em dois, e com capacete, é mau caráter, né, não justifica também se estiver precisando, também não justifica, não é isso que eu tô dizendo, mas, ó, põe a imagem paralisada, abre a imagem pra nós aí, deixa no vídeo, ó, esse vídeo então foi enviado pra nós, só deixa assim, isso é a porta do estabelecimento aqui em Piracicaba, você tá vendo uma moto parada ali, uma pessoa no ponto de ônibus, e acima do seu vídeo, do lado direito da sua TV, você vê uma outra moto, tá na linha pra mim? Qual que é o nome dele? Marcos? Oi Marcos, tudo bem com você? Boa noite, Neto, como é que vai, tudo bem? Tudo bem, Marcos, graças a Deus, Marcos, você é proprietário ali da empresa, correto? Eu sou proprietário da loja, e esse ocorrido, quando que era, na sexta-feira, em plena luz do dia, Neto, era umas quatro horas da tarde, mais ou menos. Mas é brincadeira, né Marcos? É brincadeira, viu? Eu vi que você escreveu, inconformado, eu também fico aqui, porque a gente não pode, infelizmente, começar a perder o que mais, o que é mais importante na nossa cidade, que é você ter essa liberdade ainda de ser uma cidade do interior, mas são certas coisas, é um cara de... A questão de nós divulgarmos o vídeo, foi realmente pra alertar a população, e verificar que um simples capacete, né, que aconteceu, foi um item aí de roubo, né, poderia ser um objeto de maior valor, poderia ser até a moto do cliente, né? Agora, é um ladrão oportunista, né, um ladrão que passou, viu que estava ali, e tirou proveito. Eu vou colocar essa imagem, Marcos? A gente já fala... Eu tenho um circuito interno, a gente filmando, e nem isso intimidou os pais... A ação. A ação. Põe a imagem pra nós aí. Ó, tem um item interessante, Neto, não sei se você identifica aí, até os telespectadores estão vendo, atrás é uma moça. Uma moça que está atrás, dá uma olhada, ó, a moça está atrás, a gente está vendo agora o vídeo, e os dois estão olhando, eles já pararam perto do ponto de ônibus. E agora, a moça está atrás, agarrada nele. É uma moto, dá pra ver que é uma moto vermelha, né, o rapaz está bem vestido, a moça também está bem vestida, os dois e capacete. Olha o que a sujeita... Ó, que cara de pau dessa moça, gente. Então, Neto, isso pode até ser um disfarce aí, pra não chamar tanta atenção, né, Neto? Exatamente. Uma empresa feminina no... Exatamente. Na ação, né? Aí você olha e você não desconfia, que você vê um casal, né, ó. Ó, chegam, olha, perto ali do ponto, para, dá parada de ônibus. Ó lá, e fica olhando. Você vê que a loja ali, na parte que pertence à loja, a parte que pertence à loja, tem uns produtos que são da loja, né, na parte. E o estacionamento que é da loja. Aí o sujeito vai com a moto do lado, essa moto vermelha é uma moto ainda, que você vê que aparentemente é uma moto bonita, está bem cuidada. Você olha pros dois, você vê que os dois não precisam fazer isso. Isso daí é um vexame pra mãe e pai. Isso é um vexame pra mãe e pai. E tira proveito do coitado do trabalhador. O trabalhador parou a moto ali, deixou o capacete em cima, e foi pegar algo na loja. Olha o que o cara faz. Rouba o capacete. E o transtorno do trabalhador, depois, tem que fornecer outro capacete. Não é cara de pau demais, hein, Marcos? É um cara de pau demais. Nós divulgamos esse vídeo, realmente, para a população ver o que está acontecendo na nossa cidade. Não, isso tem. Olha, eu primeiramente quero agradecer a sua confiança no programa Piracicaba. Agora que nos mandou o vídeo, justamente na intenção de nós divulgarmos aqui, para ver se a cara de pau desses dois aí, pelo menos, pelo menos, que passa, e fala assim, puxa vida, não. Passa a ter consciência. Passa a ter consciência. Passa a ter consciência. Mas serve de alarme, como você falou, serve de alarme, se o circuito interno que você tem na loja, que acabou flagrando esses dois sujeitos, furtando o capacete. Mas que sirva? De um trabalhador, né? De um trabalhador. De um trabalhador que estava fazendo entrega. Em plena luz do dia, né? Quatro horas da tarde, gente. Quatro horas da tarde, uma sexta-feira, uma avenida movimentada, como é a Avenida Rio das Cedras, com uma pessoa no ponto de ônibus, não tomaram nem conhecimento, e medo de alguém ver ou não ver. Imagina, não estou nem preocupado. Pararam ali, ó. Estamos vendo o vídeo agora, eles param ali, dão uma olhadinha, vê que está todo mundo, porque na loja tem trabalhador, né? Diferente aí do que ficar espreita para roubar um capacete, na loja tem trabalhador. E o coitado, o rapaz entrou justamente ali para fazer algo, deixou o capacete, não ia imaginar que iam roubar o capacete dele. Agora, para ir para casa não pode, porque daí vai sem capacete, qual é o risco de tomar multa? Pode. Tem que providência a outro. É um transtorno, né? Fora o prejuízo. É lógico, é lógico. Olha, nós estamos perdendo, né? Uma falta de valor, rapaz. Você vê, ó, a pessoa bem vestida, em cima da moto, vai lá e vai furtar um capacete. É lamentável. Agora, que sirva de lição e de orientação, como o Marcos falou. O Marcos está divulgando isso daqui, porque ele quer que oriente ao público, à população de Piracicaba, que as coisas aqui não estão fáceis não, viu? A coisa aqui não está... Apesar de ser uma cidade interior, mas a gente tem esses gatos, esses oportunos, que fazem uma coisa dessas. Se fosse uma carteira, se fosse uma bolsa... Oportunista, né? Quer dizer, oportunista. É levando vantagem, né? Tentando levar vantagem em cima do trabalhador. Um sujeito como esse, não é aquele... Hoje nós... Oi, bem, amor. Hoje nós vamos andar por aí para roubar um capacete. Mentira. Mentira. O sujeito viu o capacete... Com certeza, Neto. Ele estava à procura de alguma... Como se diz? Alguma brecha, né? Alguma coisa fácil. Espreitando alguma coisa. Exatamente. Já saíram procurando. Já estava ali com a intenção de, né? É. Podia ser um veículo... Um veículo... Eu já vi isso. Vários comércios. Porque é uma coisa habitual. Carina também, né? Você para o carro... Eu faço isso. Eu paro o carro, eu desço. Hoje eu fui numa banca de jornal, eu deixei meu carro aberto. Dei as costas para numa banca de jornal. Agora, depois do vídeo, mas nem... Eu coloquei os dois pés, eu aperto o botão do alarme. Porque vai ter um gatuno desse que vai... De olho. Vai roubar alguma coisa dentro do carro, Mônica. Marcos, eu quero agradecer, viu, o seu empenho aí. Neto, eu agradeço. Um abraço aí, sucesso para vocês no programa. A audiência está enorme. Obrigada. Valeu, muito obrigado. Um abraço para você, Mônica. Muito obrigada, viu? E uma oportunidade nossa, a gente vai aparecer aí ao vivo. Com toda certeza. Com toda certeza. Muito obrigado, um forte abraço. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Joia. Muito obrigada. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.